Olá, japonésicos! E como prometido, hoje dia 31 de janeiro Saiu o resultado e eu vou mostrar pra vocês os dois ganhadores Ou ganhadoras? Não sei, vamos anunciar as ganhadoras São duas ganhadoras, são duas meninas Tinha bastante menina participando do sorteio e não saiu nenhum menino Tadinho dos meninos, não ganharam dessa vez, só as ganhadoras são duas meninas Ah, e antes de anunciar os ganhadores Eu quero agradecer a todo mundo que participou Eu acho que a vontade de ganhar, era igual pra todos, todos gostariam de ganhar Mas a sorte sorriu para duas pessoas E não fiquem tristes se vocês não ganharem nesse sorteio E pra quem não ganhou também pode participar de live que eu tô querendo fazer Mês que vem, acho que mês que vem vai dar pra fazer live com vocês Mês de fevereiro não vai dar Mesmo, não vai dar, fevereiro não vai dar pra fazer live Mas eu acho que em março e abril vai dar pra fazer live com vocês Vamos lá, anunciar os ganhadores Ai, ai, ai A primeira sorteada foi a Vitória Barboa E a segunda sorteada foi a Ana Alice Soares Fernandes Parabéns E não, não, não fiquem tristes E não me xinguem aqui nos comentários porque você não ganhou Continue aqui no canal Eu ainda tenho muitos vídeos pela frente E agora para as duas ganhadoras aqui A Vitória Barboa e a Ana Alice Soares Fernandes Eu vou entrar no Google Plus de vocês Vou tentar entrar em contato Entrem em contato comigo dentro de uma semana Se vocês não deixarem nenhum comentário aqui no YouTube Ou não responderem o meu e-mail No oitavo dia Eu vou sortear a pessoa do número do lado Eu numerei cada comentário Cada um teve o seu número Por exemplo A Ana Alice O número dela era 413 Se a Ana Alice Não me responder em uma semana Não ver meu e-mail Eu vou Sortear a pessoa 414 Nesse e-mail Eu vou estar pedindo o endereço de vocês Então Se vocês são menores de 18 anos Eu peço para que vocês conversem com os pais de vocês Peguem o endereço certinho Peguem a autorização Para eu estar mandando os presentes para vocês Eu vou tentar mandar pelo Expresso, tá? Para chegar rapidinho aí para vocês Espero que dê certo E me desculpem por estar fazendo esse vídeo rápido Daqui eu tenho que ir para a escola ainda E um beijão Para todos que participaram do sorteio Muito obrigada Até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri